Olá, começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nesta quinta-feira, policiais da 110ª DP iniciaram uma operação para identificar e prender uma quadrilha acusada de dopar uma idosa de quase 90 anos para delapidar o seu patrimônio. Segundo as investigações iniciais, ela já está com prejuízo de 10 milhões de reais, aproximadamente. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira, que esteve na 110ª DP e conversou com o delegado titular da corporação aqui no município. Viemos até a 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis para entrevistar o delegado titular, doutor Márcio Dubograz, que nos contou como foi a Operação Parasita, que prendeu uma quadrilha que estava se apropriando do patrimônio de uma idosa de 88 anos. As organizações para o pai dessa quadrilha começaram em 2018. Em meados de 2018, o principal elemento, o chefe da quadrilha, um elemento de nome Bruno de Lima Reis, ele foi contratado para trabalhar como pedreiro na residência da vítima, uma senhora, uma idosa de 88 anos de idade. Após prestar esse serviço, ela contratou ele para trabalhar efetivamente como motorista dela, uma pessoa de muita idade, precisava de auxílio. Ele conseguiu convencer ela a contratar a família dele. Então ele contratou os sogros dele e contratou uma outra pessoa, os três para trabalharem como jardineiro, caseiro e empregado. Isso em 2018. A partir de janeiro de 2019, começaram a ser feitos vários saques de dinheiro na conta dela, com valores altos. Começaram a ser feitas várias transferências bancárias para eles e para terceiros. E também a emissão de cheques. Emissão de cheques para terceiros. E com relação às transferências, eles usaram, por muitas das vezes, contas de terceiros. Em que os terceiros recebiam os valores, sacavam o dinheiro em espécie, davam para os membros da quadrilha e ficavam com 5% do valor de transferência. No período de dois anos, eles conseguiram retirar dela, subir e trair dela, aproximadamente 2,5 milhões, 2,5 milhões de reais. Fizeram vários contratos de empréstimo utilizando a conta dela, então dilapidaram o dinheiro dela. Em 2020, eles fizeram uma declaração simulada de união estável entre a vítima, de 88 anos de idade, e o chefe da quadrilha, Bruno de Lima Reis, de 33 anos. Após, na mesma data da declaração simulada de união estável, a Isarimagé, foi feita a alienação, uma venda de um imóvel dela em Copacabana, num cartório do centro do Rio. Então, como é que ela poderia estar em duas locais ao mesmo tempo? Isso a gente vai investigar. Então, eles venderam os quatro apartamentos dela, tudo por valor abaixo ao preço de mercado. Um apartamento, por exemplo, em Copacabana, na Avenida Atlântica em frente à praia, que vale aproximadamente 4 milhões de reais, eles venderam por 1,8 milhão. Então, eles venderam bem abaixo para vender os apartamentos e imóveis rapidamente, eles obtendo dinheiro, né, e fazendo as transferências e pegando dinheiro para eles. A idosa que tinha várias propriedades, entre elas apartamentos, no Rio de Janeiro, e um sítio, aqui em Teresópolis, onde ela morava, no bairro da Cascata dos Amores, um bairro que é conhecido por ser de alto padrão. Eles também fizeram um contrato simulado de compra e venda do sítio. O sítio do qual ela residia não é mais dela, é do chefe da quadrilha. Então, nesse período de dois anos, dois anos e meio, eles conseguiram causar um prejuízo a ela de mais de 10 milhões de reais. Todo o patrimônio dela foi delapidado. Então, ela perdeu o patrimônio, ainda tem vários contratos de empréstimo em que ela está sendo cobrada por causa desses empréstimos que foram feitos. Inclusive, eles usaram o dinheiro dessa idosa para comprar carro de luxo. O Bruno de Lima Reis... Ele ostentava? Ostentava, andava com cordão de ouro, comprou um Honda Civic Zero. O Luiz, Carlos Almorim, comprou uma Fiat Toro Zero. E o Bruno conseguiu comprar dois revólveres com o dinheiro da idosa. O último suspeito já foi... já se apresentou? É, um dos suspeitos, o Alexandre, ele estava foragido, né? Na realidade, ele não tinha conhecimento da operação previamente. Ele saiu para trabalhar no local do centro do Rio. Nós fomos na residência dele e realmente exigiam lá, mas ele estava fora da residência dele há 12 dias, pelo menos. Delegado, tem um servidor público que está sendo investigado, né? Ele não é acusado, está sendo investigado. Qual a participação dele? Na realidade, ele foi denunciado. Ele está respondendo por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele cedeu a conta dele particular, foi transferido mais de 100 mil reais para a conta dele. E ele prestou depoimento dizendo que ele cedeu a conta e recebeu como benefício 5% do valor transferido. Ele é um auditor da Receita Estadual, chefe da Receita de vários municípios aqui da região serrana. Foi feito em busca e apreensão na Receita dele, apreendido computador e celular. E ele está preso? Não, na realidade, nós pedimos a prisão dele, mas a Justiça achou por bem só autorizar neste momento o mandato de busca e apreensão. Todo esse prejuízo causado à idosa, tem como isso ser revertido? A Justiça consegue reverter essas negociações? Por exemplo, um apartamento que custava, o senhor estimou, que custava quase 4 milhões ou mais e foi vendido a pouco mais de 1 milhão. Tem como reverter isso? E a pessoa que comprou, ela pode ser enquadrada também? É, todas essas pessoas que compraram esses bens vão ser intimadas para depois. Vai ser verificado se a compra for de boa ou má-fé. Nós vamos analisar isso aí, entendeu? Como é que se deu? Parece que o corretor que vendeu, que intermediou essa venda, foi sempre o mesmo, né? Então, nós vamos analisar realmente isso aí. Os apartamentos, a gente vai ter que fazer uma investigação, para justamente provar a boa fé dos compradores. Só que o sítio dela, como foi vendo, foi feito um contrato simulado de compra e venda, e está em nome do chefe da cadeira, Bruno de Lima Reis, com certeza esse contrato vai ser anulado e o sítio vai ser revertido para o patrimônio da idosa novamente. Da centésima décima DP, Luiz Bandeira, para Diário TV. Reportagem com mais detalhes você vê em nosso site netdiario.com.br. No dia anterior, outra delegacia da Polícia Civil, mais de Duque de Caxias, desencadeou uma operação de combate ao tráfico de drogas. E como eu falei na edição anterior do boletim, esse trabalho tem relação com Teresópolis, porque, segundo apurado pela Polícia Civil, um morador aqui do município teria ligação com uma grande facção criminosa, no bairro do Caleme. Ontem à noite, a Record, a TV Record, repercutiu esse assunto e divulgou, inclusive, parte dos áudios obtidos pela polícia. As imagens e áudios foram divulgados pelo Cidade Alerta. E aí, o Marcelo passou o contato dele, voltando a ficar todo mundo em comunicação, entendeu? E vai ver que ele atende o apoio de todos, entendeu? A partir do mês que vem, entendeu? Já vai sair o livro lá, provisório, entendeu? Seis meses provisórios. Se dentro de seis meses eu correr tudo certo, não tiver atraso, não tiver nada, eu postei tudo na praia, aí vai ser o definitivo, vai sair o definitivo. E é dois pontos, dois pontos. A gente tem que botar a conta mais que o povo é isso, por mim. Nesta quarta-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social esteve no lixão do Fischer, que já foi um ateu sanitário, voltou a ser lixão para apurar denúncias de crianças trabalhando no local. Denúncias de trabalho infantil lá no antigo aterro sanitário. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, estiveram no local equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, em parceria com o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social da Secretaria de mesmo nome. Apesar de várias denúncias de moradores da região indicando que, alguns dias, crianças estavam sendo vistas trabalhando na região do entorno, quando os assistentes sociais estiveram naquele local, não encontraram nenhum menor de 16 anos nessa área do aterro, tentando encontrar algum objeto que possa ser revendido, por exemplo. Porém, a informação da Prefeitura é que a equipe do CREAS e também do CREAS Fischer, que atuam naquela região, vai continuar analisando e investigando essa situação. Em Petrópolis, a Polícia Civil fechou uma fábrica, o que ela chamou de Fábrica Clandestina de Pneus para Motocicletas. Essas imagens foram divulgadas pela própria Polícia Civil. De acordo com policiais da Delegacia do Consumidor, a DECOM, essa fábrica ilegal de pneus foi fechada em Petrópolis e quatro pessoas encaminhadas para a delegacia, autuadas em flagrante pelo crime de ordem contra a ordem econômica. Segundo a polícia, essa denúncia aí, a delegacia recebeu denúncias que essa fábrica funcionava sem licença para comercializar e distribuir, além de agir fora do que mandam o CONTRAN e o INMETRO, ou seja, utilizando pneus reformados em motos. Resumindo, a informação é que pneus, a gente dá para ter uma ideia analisando esse monte aí, que seriam pneus usados, reformados e vendidos aí para reutilização em motocicletas, o que é proibido. Não é notícia de Petrópolis, mas acaba interessando ao Terezopolitano e como a gente sempre faz quando tem notícia da região que interessa a cidade, a gente mostra aqui. Durante quase uma semana, os Terezopolitanos estão aí percebendo uma demora ainda maior na entrega de mercadorias dos Correios. O motivo, o centro, a central de distribuição, lá na tenente Luiz Meirelles, está fechada depois que um funcionário foi infectado pela Covid-19. Foi o carteiro Arthur que, infelizmente, não resistiu às consequências dessa grave doença. A repórter Paola Oliveira esteve no local para apurar mais informações. Na última sexta-feira, o carteiro Arthur Fernandes, de 51 anos, veio falecer em consequência da Covid-19. Em consequência disso, a central de distribuição dos Correios que fica na rua Tenente Luiz Meirelles, aqui em Teresópolis, está fechada e com equipe reduzida. De acordo com as informações colhidas aqui no local, cerca de oito funcionários estão fazendo entrega somente via Sedex. e os demais colaboradores dos Correios estão em casa cumprindo a quarentena. De acordo com a informação colocada aqui na porta dos Correios, o retorno das atividades com todo o quadro de funcionários está programado para a próxima sexta-feira, colocando em dia todas as entregas em atraso. A equipe da Diário fez contato com a assessoria de comunicação dos Correios, mas até o momento não tivemos mais informações. Bom, os Correios responderam a solicitação informando que, confirmando nessa situação, que foi feita a sanitização e que a partir desta sexta-feira será retomada a prestação do serviço e colocando em ordem a entrega das mercadorias que está em atraso. Na semana passada mostramos aqui uma situação divulgada pelo quartel do Corpo de Bombeiros de um cão, esse cão aí, esse pastor belga, que foi resgatado pela corporação dentro do Rio Paquequer, lá no bairro do Espanhol. Aí o Corpo de Bombeiros divulgou essas imagens, aí pedindo que se alguém for o proprietário desse cão aí, que foi apelidado por eles de Guará, que entrasse em contato com o quartel. Os Bombeiros resgataram lá no Espanhol, não havia ninguém para reclamar o cachorro, ele foi levado para o quartel, porém, os militares não podem ficar com esse pastor belga, porque eles já têm outros dois cães que foram adotados na mesma situação e um deles, inclusive, não está se dando muito bem com o Guará, lá no décimo sexto. Aí hoje, o quartel divulgou mais um vídeo, agora falando sobre a adoção. Como o dono não apareceu, quem quiser pode se candidatar a ser o novo tutor desse bonito cachorro. Olá, população teresopolitana e demais seguidores do Ibravo Teresópolis. Estamos aqui no décimo sexto GBM com o cão resgatado no Rio Paquequer, carinhosamente apelidado de Guará. Como faz mais de uma semana que o cão está sob os cuidados do décimo sexto GBM e não obtivemos êxito em encontrar o seu possível dono, informamos que o Guará está disponível para adoção daqueles que se dispuserem a cuidá-lo com todo afeto e atenção que ele merece. Os interessados deverão comparecer ao décimo sexto GBM e assinar um termo de adoção após esclarecidos sobre as leis vigentes de proteção aos animais. Bravo Teresópolis, sempre alerta, sempre pronto. Contra o abandono e os maus tratos aos animais. E é bonito, né? Se você quer ser o novo tutor do Guará, basta procurar o quartel do Corpo de Bombeiros que fica lá na rua Guandu, bairro de Pimenteiras. Ainda falando sobre a corporação, no último fim de semana foi realizada mais uma etapa de treinamento de resgate em montanha. Para quem não sabe, quando acontece qualquer problema, a pessoa se perde na trilha, se machuca, qualquer situação relacionada à montanha, não são os parques que fazem o resgate, são os bombeiros. Por isso, o treinamento constante é fundamental. Dessa vez, a equipe de montanha do décimo sexto GBM esteve no Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, que é o Parque da Pedra da Tartaruga, realizando atividade de rapel, está aí na cabeça da tartaruga, entre outras ações, orientação, aí outros cuidados, como busca e salvamento em montanhas. Os militares estiveram nas trilhas da tartaruga e camelo, intensificando esse trabalho. Logicamente, é importante estar preparado para enfrentar as adversidades, mas torcendo para que ninguém se perca nas trilhas. Lembrando que dois anos atrás teve um francês que se perdeu na travessia Petrópolis-Terezópolis, ficou quase uma semana ali perdido, quase chegando a Pedra do Sino entre Petrópolis e Terezópolis. Ficou quase uma semana desaparecido, errou totalmente a trilha e foi salvo pelos bombeiros aqui do quartel de Terezópolis pelo décimo sexto GBM. Moradores do bairro de Agrionis reclamam do vazamento de água, né, que seria da CEDAI em plena via pública. Bom dia. Aí, vazando há mais de mês já. Entendeu? Está vazando direto aqui. Aqui é a Rua Ferreira de Castro. Entendeu? A CEDAI não toma providência. Nós entramos em contato com a CEDAI através da assessoria de comunicação, sendo informado que no período de 24 horas, em até 24 horas, uma equipe iria ao local, Rua Ferreira de Castro, para verificar essa situação. Tempo de estiagem, faltando água em diversos locais. Aliás, a CEDAI não informa, mas vive fazendo manobra, ou seja, vai lá e desliga a água de um bairro totalmente. Aí, quem não percebe, se não estiver tomando conta da caixa d'água e quem é que fica, vai acabar ficando sem a prestação do serviço. Principalmente os bairros mais altos. Aliás, em Teresópolis, qual bairro aí não é mais alto? São poucos os bairros que não necessitam de bombeamento d'água. O governo federal anunciou uma campanha em parceria com estados e municípios para melhorar o combate nos casos de crime e de violência contra a mulher. Do dia 20 de agosto ao dia 20 de setembro, serão promovidas ações para qualificar o atendimento às mulheres vítimas de violência, reforçar o cumprimento de medidas protetivas e conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões. Além das polícias civis e militares de todos os estados e do Distrito Federal, vão fazer parte da Força-Tarefa os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. A violência contra a mulher é uma violência que alcança a todos. Machucar uma mulher é machucar uma família, é machucar uma geração inteira. Serão seis eixos de atuação. Analisar e melhorar o atendimento do canal de denúncias 190, intensificar as patrulhas Maria da Penha, em especial no interior do país, coletar e analisar dados para fazer diagnóstico do serviço prestado e, com isso, elaborar políticas públicas, verificar as demandas reprimidas com relação a citações e intimações dos agressores, reforçar o atendimento nas delegacias especializadas e uma ação de comunicação social para conscientizar a população. A gente ainda tem que trabalhar muito para mudar essa situação no nosso país. A gente tem que evoluir muito e, por isso, essa iniciativa aqui dos nossos ministérios de fazer essa operação, de trazer dados extremamente atualizados para a discussão, para a iniciativa, para o fomento de políticas públicas nacionais, que a gente consiga avançar isso, levar para os estados, ajudar os estados nessa luta, que é uma luta de todos nós. Aqui em Teresópolis temos uma atuante Patrulha Maria da Penha, aliás, são duas guarnições no 30º, além de um trabalho realizado pela Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Temos aqui um banner da Secretaria, caso você não conheça. Temos aí os contatos. Essa é uma arte da campanha Agosto Lilás, justamente desse mês, onde se reforça a importância de se combater esse tipo de crime, de não aceitar a violência contra a mulher. nos 15 anos da Lei Maria da Penha e estão aí contatos. Se você, infelizmente, vive essa realidade e precisa de ajuda, ligue 180 ou DISC 100. São telefones de ajuda a nível nacional. E temos ainda os números aqui de Teresópolis. Está aí o 2742 1038. Tem ainda o celular 98805 4391 e ainda o contato por e-mail direitosdamulher arroba teresópolis.rj.gov.br Caso você, por algum motivo, esteja sendo ameaçada, esteja aí, o agressor tem ali tomado o telefone celular, por exemplo, tem outros meios aí, marque um X na mão, faz aquele X na mão com batom. Qualquer farmácia já tem essa orientação para ajudar as vítimas de violência doméstica. ou passando ali nas proximidades ali da rodoviária, naquelas lojas mesmo do terminal, tem um posto de atendimento à mulher ali que vai prestar o todo encaminhamento que você necessite. durante a madrugada, motoristas registraram um caminhão em chamas na rodovia Rio Teresópolis. Quilômetro 99, no trecho de Serra, área de Guapimirim, e segundo apurado pelo repórter José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, esse incêndio teve início após o aquecimento das lonas de freio desse caminhão, o caminhão que estava carregado de água mineral. O fato ocorreu na pista sentido Rio de Janeiro, ou seja, descendo, freando muito, caminhão pesado, por volta de três e meia da manhã. Apesar desse grande susto e ainda risco de incêndio, não houve feridos. No centro da cidade, o Cacau registrou mais uma colisão na Avenida do Sumiro, olha só essa, nesta quinta-feira, lá pertinho da antiga Casa de Saúde, caminhão e esse SUV colidiram. Segundo apurado pelo Cacau, o carro seguia sentido alto e de repente o caminhão fez a manobra para voltar sentido Vale do Paraíso. Esse foi o que apurou o Cacau. Ali na hora, cada parte contou uma história, o veículo disse que seguia normalmente sentido alto, quando de repente o caminhão atravessou ele na sua frente para fazer o retorno e acabou arrastando ele ali, levando ele até, parece que os dois entraram juntos no cruzamento, mas segundo apurado não foi isso. Já o pessoal do caminhão em entrevista ao Cacau alegou que estava parado do outro lado, mas que havia sinalizado para entrar, para voltar sentido Vale do Paraíso. Impressionante a quantidade e os tipos de acidente registrados nesses cruzamentos do centro da cidade. Se o caminhão estava realmente na faixa da direita, não poderia atravessar assim, teria que ter pensado antes ou retornado no próximo acesso ali. Provavelmente não é morador do município, mas aí cada um já contou sua versão da história. Agora, fato registrado e no final das contas, prejuízo só financeiro no patrimônio, ninguém se feriu. Prefeitura e FESO anunciaram uma parceria para melhorar as ações de enfrentamento à Covid-19 aqui no município. Esse trabalho envolve estudantes do Centro Universitário Serra dos Hormons e a Secretaria Municipal de Saúde, um trabalho para realizar essa parceria e melhorar a campanha de imunização contra a Covid-19 aqui no município, com ações de vacinação, análise de dados, outros trabalhos da vigilância, além da orientação e educação em saúde. É fundamental essa parceria, a gente vive em um momento preocupado com uma nova escalada da doença, lembrando que continuamos com 100% de ocupação de leitos. Até a entrada desse boletim informativo, não haviam sido efetivados os outros cinco leitos prometidos, 29 de 29 ocupados. A informação é que seriam abertos mais cinco leitos no Hospital São José, mas que estariam em manutenção nesta quinta-feira. E até a entrada do boletim, nada feito, sem leito de UTI, e sem leito de enfermaria. Lembrando que já passamos de 800 mortes em consequência dessa doença aqui no município. Em Guapimirim, a prefeitura também intensificou as ações, inclusive retomando aquele projeto de limpeza, de sanitização, e a prefeita Marina Rocha está na rua fazendo o acompanhamento dessas ações e divulgou um vídeo pedindo a participação da população guapiense. Ontem, a prefeitura de Guapimirim realizou a sanitização das vias públicas de grande movimento da nossa cidade. E a medida começou pela avenida Dedo de Deus, no centro de Guapimirim. O objetivo das diversas ações é frear o avanço do vírus, diminuir a hospitalização e conter a chegada da variante delta, que hoje é uma realidade. No dia de hoje, a Vigilância e Saúde realiza na Praça da Emancipação um mutirão de repescagem da vacinação que vai de 4 horas da tarde às 7 horas da noite para aqueles que não se vacinaram tenham a oportunidade de se vacinar ainda hoje. De acordo com o nosso último boletim epidemiológico lançado na noite de ontem, já somamos 12 hospitalizados, sendo 2 na enfermaria e 10 no nosso CTI. Pedimos muito a colaboração com as medidas de prevenção e o uso constante de máscara e do álcool em gel. Vale também lembrar a vocês que a Prefeitura está trabalhando com ações pontuais, acelerando a vacinação dentro do possível para de maneira nenhuma prejudicar a economia, o comércio e as atividades cotidianas da nossa cidade. Não é hora de regredir. Em Guapimirim, 12 internados. Aqui são quase 60, isso, ocupando todos os leitos que tem no município. Pode haver ainda mais pessoas aí na fila, isso a Prefeitura ainda não informou. Atenção, você que gosta da arte da capoeira ou tem interesse no tema. Será realizada uma palestra e oficina gratuita relacionada à capoeira, o palestrante, o mestre sorriso do Grupo Região Angola aqui do município entre os dias 24 e 26 de agosto, sempre às 7 da noite, no Amfiteatro da Casa de Cultura lá no bairro de Fátima. É um telefone para contato, se você quiser saber mais sobre esse evento. Você não vai lá algum desses dias de 24 a 26, 7 da noite. Se não, se quiser saber mais, está aí o contato do mestre sorriso, telefone 992-36-0084. Terezópolis tem alguns mestres de capoeira, Sorriso, Elias, Batata, entre outros. Lembrando também que a capoeira já levou diversos terezopolitanos para o exterior, muitos deles ainda ministrando aulas nos Estados Unidos, na França e outros cantos da Europa. Essas e outras notícias você vê em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você vê também na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para você que acompanha nossa programação lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!